Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliário de Joatuba. Nós estamos aqui no bairro Satélite, menos de um quilômetro do centro da cidade. Olha aí Cris, um quilômetro apenas, você vai descer essa rua onde está aquele gol ali, a pé, você está dentro do supermercado Rena, que pertence ao centro. Excelente localização, essa casa tem 143 metros quadrados de área construída e nós vamos mostrar todos os detalhes para você. Uma linda casa, oportunidade, vai dar financiamento bancário, tá joia? Rua pavimentada, rede de esgoto, esgoto inclusive já está ligado. Olha que fachada linda, ficou um tom muito bonito essa cor, portão novinho pintado no tom cinza, passeio também pintado com a tinta própria para piso, tá joia? E antes de continuar aí, nós vamos chamar a vinheta. Chama a vinheta, Pedrão! Pessoal, vamos lá. Nós temos aqui a ligação de água, inclusive está ligado, modelo padrão Copasa, é um nicho, fica na parte externa exigência da Copasa, que é concessionária da nossa cidade, que opera rede de água e esgoto para a prefeitura, tá joia? Olha aí, caixa de correio inox, grande, né? Tem uns 40 centímetros, muito bacana, cabe até jornal aqui dentro. Olha essas iluminações, que bacana, tá? De croica. E aqui é um ponto para o interfone, beleza? Vamos conhecer agora o interior, além do portão da garagem, nós temos esse lindo portão social, tá bom? A Cris está aí com a gente gravando aí, ó. Ela vai apresentar os detalhes, depois vocês comentam aí se ela realmente está boa aí na gravação, hein? Ela está aí por trás das câmeras. Vamos cá, Cris, vamos mostrar aqui alguns detalhes, tá? Nós temos esse QDC aqui, ó. É uma chave, um disjuntor que apaga toda essa parte externa aqui, beleza? Separadamente. Aqui é uma saída de água de chuva, tá bom? A tartaruguinha aqui da fachada, na lateral da casa também nós temos. Essa calha é do telhado, que você pode observar pela fachada, o pé direito da sala e da cozinha é alongado. Então, o pé direito muito alto. Então, tem o telhado da cozinha e da sala separadamente dos demais cômodos da casa, que nós vamos mostrar para vocês do outro lado. Então, a água de chuva vai descer aqui, vai escoar, cair naquela caixa e vai embora para a rua, beleza? Show! Temos aqui o passeio, né? Entrada de pedestre, o portão social. Você entra aqui, você tem aqui esse patamar, lindo esse piso, com as bordas no granito verde batuba e um porcelanato excelente. Antes de entrar no imóvel, vou mostrar aqui a garagem. A garagem, nós temos aqui o portão, você vai entrar com o seu veículo, tá? Vou passar para vocês aqui a medida dessa garagem, né? Tá aqui a medida para vocês. Telhado também, protegendo aqui a laje, que a garagem é de laje. Tá vendo essa cinta? Muito bacana. Uma casa que tem uma estrutura, eu acompanhei desde o início a construção dessa casa. Realmente é uma casa muito boa, muito bem feita, tem um acabamento de primeira. A iluminação da garagem está aqui, ó. Você acende essa luz, aqui você acende a luminária aqui na lateral. Depois você pode colocar um sensor de presente, chegou que o veículo vai acender automaticamente. Esse interruptor, você acende essa luminária do lado de cá, tá joia? Nós temos aqui um piso retificado, antiderrapante, ó, não escorrega de forma alguma. Mesmo molhado, não escorrega, tá? Vem cá. Sempre preservando aí a segurança, né? Linda casa, não tem como se apaixonar. Nós entramos aqui, nós temos uma porta em madeira maciça, muito bonita e invernizada, tá bom? Olha só a maçaneta, que bacana. Aqui que eu disse pra vocês que nós temos o pé direito alongado. Então nós temos aqui mais de 5 metros de altura. Porém, entre o piso e até o forro de gesso, deve ter mais ou menos uns 3 metros e 30 que sobrou ainda livre. Então a casa ficou muito bacana, muito bem arejada. Nós temos aqui essa janela frontal, a parte de baixo, duas folhas de correr, tá? A fechadora e o sistema bate e fecha, beleza? Olha que bacana. Vidro temperado verde, tá? De 8 milímetros. E nós temos ali a parte fixa. E nós temos mais duas janelas laterais, além dessa frontal. Parte móvel, né? Você gira, parte fixa. Ali também a parte fixa. Pessoal, que piso muito bonito. Excelente. Muito bonito mesmo. É bonito presencial. Você tem que vir conferir de perto, tá joia? Agora eu vou colocar a medida aqui pra vocês, ó. Tá aqui a medida dessa sala. É uma sala conjugada com a sala de jantar. Então nós temos aqui esse comprimento, o qual você pode colocar aqui a sua mesa de jantar. Ainda sobra aqui um grande espaço, né? Pra você montar aqui sua sala de TV. Nós temos disposição de TV do lado de cá e deste lado. Tá aqui. E mais duas tomadas e dois pontos de TV. Uma, na verdade, você pode usar como internet, passar o cabeamento. Tem a mangueira já lá fora. Passou o cabo, pra não ficar aéreo, né? Pela rua. Ele vai vir canalizado. Sai nessa caixinha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Lá no cantinho do muro, tem uma caixinha lá. Vai sair aqui o cabo. Você vai atravessar. E vai sair aqui, ó. Quando sair daqui, tem uma mangueira aqui por baixo também atravessando. E vai alimentar aqui. Beleza? Então você tem essa possibilidade aí. Não precisa ficar quebrando pra passar mangueiramento. Já tem toda a tubulação prontinha, tá joia? Agora a Cris vai mostrar pra vocês aí. Esse rebaixamento ficou um espetáculo, né? Esses rasgos que tem no forro, já tem o cabeamento, tá? Da parte elétrica passada. Não sei se ali, ó. Dá pra ver ali, ó. Se a Cris puxar um zoom perto da lâmpada, tem os fios ali. Por que que não tá ligado? O consultor deixou os fios, porque você pode colocar a cor que você quiser. Tá bom? Lâmpada fria. Aquela outra antiga, né? Aquela amarelinha. E tem outras também coloridas. Então fica a gosto do cliente, do comprador. Vamos lá. Três pendentes já com iluminação, ó. Ficou lindo, lindo, lindo. Lá tem as lâmpadas já funcionando aí, ó. Tá tudo ligadinho. Uma linda bancada aqui com esse revestimento de fundo. Um lindo porcelanato, né? Um tom marrom. A bancada aqui toda em granito, tá bom? Aqui você pode colocar o seu cooktop. Ainda sobra muita bancada. Fazer os armários inferiores. E fazer os armários planejados superiores. Tá jóia? Disposição de tomada. Tem tomada pra todo lado. Ali. No alto. Se você quiser colocar o seu fogão aqui. Tem uma tomada aqui pra colocar a coifa. E você continua aqui o resto de bancada. Tá bom? Torneira já instalada. Muito bonita. O piso é o mesmo de toda a casa. Lindo demais. Tá aqui a medida pra você. Tá bom? Vamos mostrar agora os quartos. Ah, beleza. Olha só. Deixa eu abrir a janela aqui pra tirar um pouco do eco. A casa tá limpinha, tá pessoal? Gostou? Acabou de fazer essa casa. Tá jóia? Limpinha, limpinha. Nós temos aqui o espaço da cortina. Né? O cortineiro que chama. Então você quer colocar a cortina aqui pro seu quartinho ficar escurinho. Vai ficar ali escondido ali. Exatamente. Rebaixamento. Iluminação em LED. Medida desse quarto tá aqui pra você. Tomada, tomada. Mais um ponto ali, né? Pra você passar qualquer carro que desejar. De lá pra cá, Cris, vamos mostrar aqui o ponto de 220. Ah, eu quero colocar um ar-condicionado. Já tem a caixinha ali com a afiação no jeito aí pra você ligar o seu ar-condicionado, tá? 220, beleza? Interruptor. Portas dos quartos e banheiro toda em madeira e a porta da sala invernizada. Antes de mostrar o segundo quarto, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Olha o capricho desse construtor. O QDC, olha o tanto de disjuntores. Tudo separadamente, tá? E com as devidas identificações, né? Disjuntor geral, chuveiro e por aí vai. Tomada, iluminação. Esse é o segundo quarto. Ele é um quarto menor. Tá aqui a medida pra vocês aqui desse quarto, tá joia? Também com interruptor, né? A iluminação central em LED. Rebaixamento de gesso pro espaço do cortineiro. Também tem o ponto 220 pra ar-condicionado. Mais um ponto aqui pra passar a internet. E olha só, o tanto de tomada, beleza? Top demais, viu? Agora nós vamos conhecer o banheiro social. Um lindo banheiro. Pra quem gosta aí desse conceito branco, claro, né? Que dá aquele ar de limpeza, de pureza, né? Ficou muito bonito. É uma cerâmica redificada, linda, branquinha. Parece porcelanato. Muito bacana. O pedreiro, pessoal. Você pode observar a filma de pertinho, que é a junta de um milímetro, tá? Acho que é dois milímetros no máximo. Mas perfeito. Ficou muito bem o alinhamento. Não tem um dente a cerâmica. Esse aqui é o registro aqui, ó, geral. Caixa acoplada do vaso. Olha essa bancada combinando com nicho. É um lindo porcelanato. Foi esculpido esse aqui em porcelanato. Você quer fazer manutenção, trocar a válvula, você vai tirar essa peçazinha aqui, ó. Tirou a peça, você tem acesso à sua válvula pra fazer limpeza aqui no fundo, que sempre acaba escorrendo, um cabelo, alguma coisa, e vai parando a sujeira aí. Então você faz limpeza e faz a troca, a manutenção da válvula. Nós temos aqui um ralo, tem um ponto pra ligar o chuveirinho. Nós temos aqui um ressalto, que é o limite aqui da área do box, pra você colocar aqui, né? Tem um dente aqui. A caída do piso pro ralinho. Chuveiro. Fiação já passada, né? E aqui é o registro do chuveiro. E o lindo nicho aqui, grande, ó. Tá na largura do banheiro, que tá aqui as medidas pra vocês. Tá joia? Também rebaixamento e iluminação em LED. Vamos conhecer agora o quarto de casal. Vem cá. Depois nós vamos mostrar a suíte, tá? Olha que quarto maravilhoso. Deixa eu abrir aqui. A janela é grande, né? A janela deve ter uns dois metros de comprimento, tá bom? Padrão, um metro e noventa, um metro e dez de altura. A medida desse quarto tá aqui pra vocês. Também nós temos disposição de 220 para ar-condicionado aqui, ó, no alto. Tem uma caixinha ali. E várias tomadas. Interruptor. E tem o truê. Cris, você tá aí pertinho? Eu vou apagar a luz aqui. Você acende aí, ó. É isso aí. Acendeu. Beleza? Agora eu apago aqui e acende lá. Ah, então tá. Tá bom? Bastante disposição de tomadas e disposição pra TV. Nessa parede e nessa parede. Tá joia? Muito top. Rebaixamento de gesso e espaço do cortinheiro também. Agora vamos conhecer a suíte. Pessoal, a suíte, pra gente ganhar tempo, é o mesmo tamanho banheiro. Tá? Tá aqui a medida pra vocês e o mesmo acabamento. Tá? Tá indiscutível. Muito bonito. Muito bom gosto, né? Vamos conhecer agora a área de serviço, né? Vamos lá? Linda porta com puxador inox, ó. Que dá acesso à área de serviço. Ficou muito bonito. O piso da área de serviço é o mesmo da garagem, não escorrega nem molhado, tá bom? É um piso próprio mesmo. Então nós temos o registro aqui em geral, tá? Da cozinha e também da área de serviço. O espaço da máquina que ficou aqui no cantinho. Você pode cortar esse cano aqui pra saída de água. Ponto de torneira pra ligar a máquina. A tomada pra ligar a máquina, tá joia? O tanque de louça muito bonito. É uma coluna, né? Ficou muito legal. A torneira, tá joia? Mas depois se você quiser trocar, colocar um tanque de dois bojos e fica a critério do cliente. E aqui nós temos a caixa de gordura, de passagem. Tanto da cozinha, quanto da área de tanque, da água de lavar. Vai cair nessa caixinha daqui. Liga e vai cair na rede de esgoto, beleza? Laje. Olha aí. Acende a luz aí, Cris. Acho que tá funcionando também, ó. Olha aí. Acendeu. Novinha. Beleza? Aqui é um pilar. E aqui duas cintas aqui. Tá aqui a medida dessa área de serviço pra vocês. Vamos conhecer agora o quintal. Antes de eu mostrar aqui o alçalpão. Dá acesso à caixa d'água, né? Por essa parede aqui, ó, o guarda-corpo do telhado da sala e cozinha aqui é prolongado. Então a caixa d'água ficou embutida aqui debaixo do telhado. Você vai entrar aqui e tem outro alçalpão ali debaixo do telhado que dá acesso à caixa d'água. Nós temos aqui o registro geral. Olha só. Fechou aqui, ó. Elimina a água pra caixa d'água. Abriu. Chega. E tem um ponto de torneira pra você cuidar aqui da grama, fazer a lavagem aqui do terreiro, né? E nós temos outro ponto de torneira aqui também. Agora nós vamos mostrar o quintal. Olha que espaço bacana. Deixa eu pôr o óculos aqui, ó. 4 horas da tarde o sol tá direto aqui no meu olho. Solta lá, ó. Vamos lá, pessoal. A medida dessa área que tá aqui pra vocês. Nós temos aqui um muro alto. Quando você quiser fazer aqui uma área gourmet, você pode prolongar mais um pouco. Tá joia? Aqui tem um arrimo muito bom, bem feito. Tá joia? Tudo gramadinho. Então você faz aqui um telhado com área gourmet. E se você quiser colocar uma piscina depois também, dá pra fazer tranquilamente. E lembrando, em área gourmet, quando o consultor tava fazendo essa casa, ele falou que ele ia deixar e ele realmente deixou. Pra você depois não ter que sair quebrando pra ligar esgoto lá, por exemplo, na caixa de passagem ali, que é na prumada do banheiro. Ele já deixou um cano aqui de 100. Tá joia? Vem cá, Cris. Tem uma caixinha de passagem aqui, ó, de esgoto. Tá joia? Então, você vai construir ali. Então toda a sua água de esgoto vai vir. Tem um cano aqui. Você vai ligar aqui, ó. Tirou a grama e é terra. Então é facinho do pedreiro. Não tem que quebrar nada. Não tem essa mão de obra. Vai interligar no cano que vai cair aqui, passa na próxima caixa de passagem e vai pra rua. Beleza? A medida tá aqui desse corredor. Eu não falei da medida de lá. Eu vou voltar lá e nós vamos falar. Esse revestimento em zinco. Esse aqui é o cano que recebe a água do telhado. Vai desaguar e vai vir e descer aqui. Como o telhado é grande, porque a casa é grande, tem dois. Uma aqui pertinho da garagem. Então toda a água que é coletada do telhado vai descer por esses dois tubos. E vai vir e vai cair nessa caixa de passagem, ó. Mostra aqui que isso pertinho. Tá vendo? Tem um ressalto aqui. Então não tem possibilidade da água pular aqui e inundar aqui a garagem. Tem mais de... Tem uns 5 centímetros de altura aqui. A água vai cair aqui. Esse coamento tá perfeito. Dá pra ver a olho no ursinho, que a caída ficou boa demais, viu? Se você depois quiser fazer, colocar uma cerâmica, você pode fazer um contrapiso. Continuar com essa mesma caída pra lá. Por isso que ele deixou lá a soleira mais alta. Vamos só voltar naquela lateral e nós vamos passar a medida lá. Enquanto isso, a Cris vai mostrar pra vocês aí, ó. A fachada do imóvel, né? Daqui pra lá, olha como é que ficou muito bonito. Telhado embutido, né? A casa realmente ficou um espetáculo. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. A medida aqui desse corredor. É largo, né? Tá aqui, ó. A medida aqui dessa lateral, beleza? Eu acho que eu esqueci lá no início do vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agenda a sua visita aí com a Carlinhos Imobiliária. A Cris, o Maico, o Areslon, até mesmo eu. Estamos aqui de prontidão pra receber você e sua família pra gente fazer negócio. Pedro, essa casa tá com a gente aí. É exclusividade. Então você vai comprar essa casa somente com a Carlinhos Imobiliária de João Atul. Tá joia? Forte abraço. Agenda aí. Não esqueça. O telefone tá aí abaixo. E toda a descrição do imóvel. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não tem como apaixonar com uma casa dessa. 143 metros de área construída. É uma casa médio padrão. Praticamente alto padrão. Toda em porcelanato. Linda como nós mostramos. Deus abençoe você e sua família. E aguardamos você em breve. Tá bom? Forte abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus. E... Tchau, tchau. Obrigado.